Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço o efeito do chroma key no canal do otário, que é o efeito de substituir o fundo por qualquer outra imagem. Quem acompanha o canal do otário sabe que eu não sou nenhum especialista em edição de vídeos, então o que eu vou mostrar pra vocês aqui pode não ser a maneira mais eficiente ou melhor de se fazer as coisas, mas é a maneira que eu faço. Então vamos começar desde o início, File, New Project, clicando duas vezes na área de projetos, a gente pode importar o vídeo que a gente vai trabalhar, a gente pode também fazer isso através de File, Import, File, então selecionando esse arquivo, a gente vai criar uma nova composição, basta arrastar ele pra esse ícone aqui em baixo, com a nova composição feita, a gente pode trabalhar essa imagem. A primeira coisa que a gente vai fazer é eliminar as partes desnecessárias, ou seja, tudo que estiver fora da minha tela verde. vai fazer a imagem. Para isso a gente vai criar uma máscara, basta selecionar essa ferramenta chamada Pen Tool, ou clicar no botão G, e desenhar uma máscara em volta da área que a gente vai trabalhar. não precisa ser nada perfeito. E agora tudo que estiver fora da nossa máscara, está invisível. E a segunda coisa que a gente vai fazer é selecionar o plugin que vai remover esse fundo verde pra gente. Para isso, basta selecionar a layer ou camada que a gente está trabalhando, vir em Effect, Key, Keylight. Ou, você também pode vir aqui nesse painel de effects e presets, e digitar o nome do plugin que a gente quer, no caso Keylight. Seleciona ele, e arrasta para a camada que você vai querer aplicar esse recurso. Keylight é um plugin que já vem no After Effects, e ele que vai fazer a mágica de remover o fundo pra gente. Como que ele faz isso? Muito simples. Basta selecionar essa variável aqui, chamada ScreenColor, a gente vai selecionar o conta-gotas, e escolher a cor que a gente quer transformar em transparente. No caso, eu não vou escolher nem um verde muito claro, nem um verde muito escuro. Eu vou tentar escolher um verde intermediário. Por exemplo, esse. O efeito de eliminar o fundo, ele já está praticamente pronto. Precisa apenas fazer algumas correções, por exemplo, tirar essas manchas escuras, alguns pontos que estão falhando aqui dentro. E pra isso, a gente vai ter que trabalhar com algumas variáveis que o Keylight fornece pra gente. A primeira coisa que a gente vai fazer, é mudar o modo de visualização da nossa imagem. Vamos substituir isso aqui pra Screen Matte. Nessa tela, tudo que estiver preto, é transparente. E tudo que estiver branco, não é transparente. Simples assim. Então a ideia aqui é transformar o preto em mais preto e o branco em mais branco. Lembrando que a gente tem que manter o Clip Black o mais próximo de zero possível, e o Clip White o mais próximo de 100 possível. Então, se a gente aumentar um pouco o Clip Black, a gente observa aqui que as manchas brancas desaparecem, começam a desaparecer. No caso, se a gente for aumentar mais um pouquinho, está quase bom. A gente ainda tem algumas manchas aqui que a gente pode reduzir. Vamos colocar aqui em 20. Ok? Tem uma manchinha branca aqui ainda, mas depois a gente vai trabalhar ela. O que a gente tem que tomar cuidado é observar que não tem manchas brancas, principalmente em volta do objeto que a gente está trabalhando. E parece que não tem nenhuma mancha branca em volta. Agora a gente vai trabalhar com o branco, tentando transformar o branco em mais branco. No caso, a gente vai reduzir os valores do Clip White. Vamos ver aqui em 95 o que vai acontecer. Bom, praticamente resolveu. Ainda tem umas manchinhas aqui que a gente pode reduzir um pouco mais. Vamos diminuir um pouquinho aqui para colocar 90, vai. Bom, parece que reduziu bem. Ótimo. Ah, uma coisa importante é você trabalhar com uma resolução Full. Porque às vezes você não consegue observar algumas manchas que são visíveis apenas no Full Mode. Ok. Vamos voltar. Para a nossa visão final, o nosso Final Result. E agora está praticamente pronto o nosso efeito. A gente pode trabalhar também com esse recurso. Que ao invés de utilizar um fundo quadriculado para representar a parte transparente. A gente pode usar um fundo preto. Isso ajuda também a ver algumas manchas ou algumas coisas que estão erradas. Aqui a gente já pode observar, principalmente nas bordas aqui do nosso objeto. Então como a gente vai fazer para melhorar isso? Trabalhando com essas variáveis aqui do Key Light. E basicamente são essas três variáveis aqui. O ClipRowBack, o ScreenShrinkGrow e o ScreenSoftness. O ShrinkGrow vai reduzir ou expandir a minha borda. No caso, eu quero reduzir um pouco ele. Então a gente faz o seguinte, a gente tenta reduzir um pouquinho. Eu nunca reduzo muito, muito mais do que um, dois pontos. Eu começo com valores pequenos para ver se a minha borda está melhorando um pouco. Aqui melhorou pouca coisa. Vamos aumentar um pouco, vamos diminuir um pouco mais. A gente está trabalhando com valores negativos. Ainda tem essa mancha preta aqui em volta que a gente pode reduzir um pouco mais ainda. Agora está ficando quase bom. Aqui ainda consigo ver essa mancha preta em volta. A outra coisa que eu esqueci de avisar vocês, vocês podem trabalhar também no HardColor. Isso varia de caso para caso. No meu caso, trabalhar com HardColor foi melhor. Mas às vezes eu mesmo trabalho com SoftColor. Então, é tentativa e erro. Uma outra variável que a gente pode mexer é o Softness. Que ele vai tentar mesclar um pouco o meu objeto com o fundo. Então se a gente aumentar um pouquinho ele. No meu caso, eu precisei mexer só nessa variável aqui. Não tive muito problema. Eu posso talvez fazer um pequeno blur aqui. Mas parece que está razoável. Uma outra maneira também que eu gosto de fazer é criar um fundo com uma cor que faça um contraste grande com o objeto que eu estou trabalhando. No caso, como eu estou trabalhando com um fundo verde. Talvez trabalhar com um fundo vermelho seja interessante para mostrar alguma aberração na minha imagem. Então a gente vem aqui. Botão direito. New. Solid. Vamos selecionar uma cor. Um vermelho. Ok. Eu vou jogar esse meu fundo vermelho para trás do meu objeto. E agora se tivesse alguma coisa verde ou algo parecido, ficaria fácil de eu conseguir observar aqui. Mas parece que está bom desse jeito. Aquele probleminha que eu falei para vocês daquela manchinha escura. A gente pode resolver isso dessa maneira. A gente seleciona a camada que foi feita a máscara e a gente corrige essa máscara. Basta clicar no ponto da máscara e mover essa máscara de forma a eliminar as coisas que não forem necessárias. Agora se eu quiser eu posso colocar algum outro fundo. Por exemplo, a gente pode voltar aqui no nosso project. Dar um duplo clique. E escolher a imagem que a gente vai utilizar como imagem de fundo. Selecionar de novo o meu fundo para deixar ele do tamanho que eu quero. Lembrando que se eu não segurar o shift, ele vai deformar a imagem. Então para que a imagem não seja deformada, basta segurar o shift apertado. Expandir ou aumentar, colocar do tamanho que você quiser que ele vai sempre manter a mesma proporção. E o efeito do chroma key está pronto. E eu poderia colocar qualquer outra imagem. Depois eu posso trabalhar a minha imagem, o meu objeto principal. Para que ele fique um pouco mais em sintonia com o meu fundo. Por exemplo aqui, a cor do meu objeto não tem nada a ver com o objeto do fundo. Então o que eu poderia fazer? alterar a cor dele. A gente vem aqui e seleciona o objeto que a gente vai modificar. Efeitos ou effects. Color. Correction. Curves. E aqui como eu quero deixar um pouco mais azul o nosso objeto. Eu venho aqui no Channel. Blue. E aumento um pouco mais a parte azul do meu objeto. Ele fica um pouco mais em sintonia com o meu fundo. Pessoal, então é isso. É bastante simples mesmo essa ferramenta. Não tem nenhum mistério. Se você nunca trabalhou com isso, é só uma questão de você começar a ficar um pouco mais confiante. Para você começar a perceber as coisas que são úteis para você e as coisas que não são úteis. E você só vai conseguir isso se você treinar. Uma coisa muito importante no Chroma Key é a parte de iluminação, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Então se você tiver alguma dica, dúvida ou sugestão, é só deixar seu comentário aqui embaixo.